Estamos aqui na porta da Polícia Federal. Eu e a deputada Beatriz Siqueira, eleita agora deputada de São Paulo. Um dos pontos essenciais da nossa plataforma, que nós disputamos a eleição, é o Lula Livre. É uma bandeira que não pertence só ao Lula, nem só ao PT, nem só aos partidos de esquerda. Essa é uma bandeira e uma luta da sociedade brasileira, especialmente dos trabalhadores do povo. A bandeira de Lula Livre é primeiro uma bandeira por democracia, por liberdade. Porque o Lula preso significa a prisão das classes trabalhadoras, a prisão dos nossos ideais. Por isso nós temos que lutar por Lula Livre. O dia que Lula sair é porque nós estamos fortes na cultura o suficiente para continuar mudando para melhor o Brasil e para derrotar as forças reacionárias e fascistas que existem na sociedade. Segundo, o Lula Livre é importante porque é a luta por direitos. Tendo liberdade, nós teremos direitos. E esses direitos são os direitos à aposentadoria, o direito ao salário mínimo, aos problemas de educação pública, de saúde pública. São os direitos do povo trabalhador brasileiro. Então eu e Bia viemos aqui. Passamos aqui o dia 31, o ano novo, hoje é dia 1º, conforme nos comprometemos em nossa campanha. Estamos representando aqui esse setor da sociedade, que quer liberdade e que quer direito. Nesse 1º de janeiro, o que eu queria desejar para todos que estão nos ouvindo é a empatia. É a capacidade de se importar com o outro, com a outra pessoa. É compreender que quando tem alguém passando fome, esse problema também é meu. É compreender que quando alguém está desempregado e não consegue mais pagar uma conta de lucro, esse problema também é meu. Que é na coletividade que a gente melhora e muda a sociedade. É por isso que a gente faz a luta por Lula livre. Quando a gente tem uma pessoa presa politicamente, inocente, cujo judiciário utilizou do mecanismo da prisão, inclusive para interferir no processo eleitoral, alguma coisa está muito errada. E a gente sabe que quem está pagando essa conta dessa prisão política não é apenas o Lula. Quem está pagando a conta dessa prisão política é a democracia brasileira, que foi fortemente atacada e, por isso, parlamentares comprometidos com uma sociedade melhor, precisam fazer a luta por Lula livre porque ele é um homem inocente. Prendem o Lula, amanhã criminalizam a nossa profissão docente, depois de amanhã nos eliminam, nos exterminam, como alguns já disseram que é possível ser feito. As mulheres vivem agressões que se normalizam cada vez mais. Vimos recentemente alguns agressores continuarem em liberdade por decisão judicial. Está tudo misturado, não tem uma questão que se dissocia das outras. Então, fazer essa luta é um dever nosso e é por isso que nós estamos em Curitiba e retornaremos o tempo que for necessário por Lula livre. Ninguém solta a mão do Lula, ninguém solta a mão de ninguém. Lula livre. Lula livre e sempre na lua. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre. Lula livre.